Parou, parou, parou! O que você tá fazendo? Não, é que eu comprei um elefante e agora com a tromba dele eu tô alimentando o elefante com parafuso, você não tá vendo? Sério que você tá tirando poeira da caixa de parafuso usando um aspirador de pó? Você queria que eu fizesse o quê? Que eu chupasse com um canudinho? Um não, mas vários talvez funcione. Dá licença, dá licença. Você coloca os canudinhos na boca do aspirador de pó, passa uma fita crepe e corta com a tesoura. Olha só a mágica. E aí, vale aquela inscrição no manual? Eu acho que eu vou pedir para aquele meu elefante se inscrever.